Um homem de 40 anos foi atacado por abelhas ontem no bairro Vilagem do Lago 2, em Montes Claros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que possui aí mobilidade reduzida, foi encontrada deitada no chão, ainda sendo atacada pelas abelhas da espécie Europa, usando equipamentos específicos. Eles também aí conseguiram espantar os animais, né? Resgatar o homem que foi socorrido para o hospital universitário, onde ficou sob os cuidados da unidade hospitalar. Que susto, né? Abelhas atacando. E não foi só nesse rapaz, não. Agora, presta atenção. Os bombeiros também resgataram ontem à tarde um cavalo, que foi atacado por abelhas da mesma espécie, da espécie Europa, na Avenida Eribaldo Moreira de Araújo, no bairro Distrito Industrial, aqui em Montes Claros. O Equine, olha só o Pocotózinho, gente. Ei, meu Deus do céu. O Pocotózinho estava lá, em um local de mata amarrado. O dono foi orientado a procurar um veterinário, já que o cavalo ficou bastante debilitado por causa das picadas. Meu Deus do céu. A gente que era pequeno, né, Marcelinha? Era picado com biribond. Uma picadinha só, já ficava a semana inteira reclamando, estava doendo. Imagina a estante de abelha picando, hein, rapaz? Olha o dó do cavalinho também, e do rapaz lá, né, que foi atacado pelas abelhas. Meu Deus do céu. Gente, os bombeiros, eles alertam, né, que nessa época aí do ano, é muito comum, né, a migração desses animais aí para outros locais. Por isso, é claro que é muito importante você prestar bastante atenção em galhos de árvores e também em locais que esses animais possam estar arranchados. É ficar com o olho aberto. Ninguém quer ser picado de abelha não, né? E dói, né, Marcelinha? Que nem é pouco não. Ai, ai, ai. Tchau, tchau.